Salve família! Hoje é BDA edição 147 e vai rolar o que? Seletiva de rua do Circuito Paulista de Batalha de MCs. É isso mesmo, família! O campeão de hoje vai ganhar uma vaga pro regional. É quebrada, o caminho pro nacional está aberto. Então hoje na Batalha da Aldeia teremos uma vaga pro regional. Vai estar lotado de MC foda e faremos da seguinte maneira. O Mamute, organizador do Circuito, deixou a critério das batalhas escolherem como serão escolhidos os MCs. Serão da seguinte forma. 8 MCs do ranking, 4 MCs mulheres e 4 MCs homens sorteados. Ok? Então vai funcionar dessa maneira e quero que todo mundo cole cedo. Às 7h30 começa a batalha. E por favor, família, a campanha do agasalho está aberta. Levem agasalhos, cobertores, o que vocês tiverem em casa, quebrada. Todo mundo tem roupa sobrando em casa. E por favor, meu, não esqueçam de levar esses agasalhos que é super importante. Tá bom? Hoje é um dia especial. Teremos aí premiações da Smoking Brasil, da Tsunami. Teremos apoio da Storms Brasil. E, família, a plateia que for mais animada vai ganhar presente da Kings Snakers. É isso mesmo, quebrada. Hoje vai estar rolando uns kits pra plateia. Tá bom, mano? Então não deixem de colar. E levem agasalhos. Seletiva de rua. Valendo vaga pro regional do circuito Paulista de Batalha de MCs. Hoje na BDA 147. Às 7h30. Colar! Bruh, 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 bruh.